Música Estaremos orando por cada pedido, muitas pessoas ligaram, eu creio que foi diante da palavra que Deus ministrou aos nossos corações, que fala sobre a restauração na família. Muitos ainda estão ligando, outros ainda estão tentando ligar, mas não importa se você não conseguiu ligar, porque hoje, nesse momento, vamos estar orando pela sua vida e a fé, ela move montanhas. Eu sei que você vai se levantar hoje como uma nova mulher, como um novo homem, como um novo filho, uma nova avó, uma nova mulher em Deus, um novo homem em Deus, para lutar pela restauração da sua família. Não deixe o inimigo continuar atuando, não deixe ele achar que ele ganhou, mas depende de você, primeiramente, dar o primeiro passo para que Deus haja na restauração da sua família. E existem alguns pedidos nas nossas mãos, a Aparecida daqui de Manaus, ela pede oração para os seus filhos, e a Rita Rodrigues, daqui de Manaus também, ela pede por todos os membros do grupo de oração Casa de Davi, a Luzilene, ela também de Manaus, ela pede oração pelo seu filho, Edeilson, para Deus libertar ele dos vícios e das drogas. Olha, Luzilene, eu tenho um testemunho vivo, né, na minha família, do poder de Deus, sobre a restauração na vida daqueles que estão envolvidos com as drogas. E eu pude, e eu posso dizer para você, que Jesus, ele pode libertar seu filho agora, e trazer ele de volta para a sua casa. Também tem a Cássia, ela daqui do Amazonas, ela pede por libertação, cura e salvação, pela vida da Luana, da Laura, da Liliane, da Leira, da Fabiola, enfim, eu creio que seja toda a sua família. Em nome de Jesus, Cássia, receba a libertação, a cura, a salvação da sua família, para que você possa dizer, eu e a minha casa servirem, servimos ao Senhor. Também tem a Socorro, ela pede oração por libertação na família, e pelos grupos de interação da UFAM, Arte e Fé da Igreja Presbiteriana. Que Deus possa abençoar, Socorro, esse grupo, e trazer muita unção sobre a vida de vocês. Também tem a Leonora, ela é daqui do Amazonas, ela pede oração por toda a sua família, e por seus pastores da área 3, Joás e Nilton Barroncas. Também tem a Mônica, ela é do Amazonas, ela pede restauração pela sua família, e para a sua filha Camila. Mônica querida, que Deus possa restaurar a sua família, porque é isso que Deus quer fazer, a sua família é um projeto de Deus, a sua família é escolhida por Deus, e a sua filha Camila, ela vai ser restaurada, seja o que for, que você talvez esteja vivendo com a sua filha, mas Deus tem esse poder. Também tem a Socorro, ela é daqui do Amazonas, ela pede por sua mãe, Maria Marli, que fez uma cirurgia e está precisando de recuperação. Em nome de Jesus, que a sua mãe, querida Socorro, seja alcançada. A Yara, de Manaus, ela pede oração pelo seu filho, salvação e libertação. Também tem a Ana, daqui do Amazonas, ela pede oração por Ronaldo Sabóias. E também tem Edneuza, ela pede oração por sua vida espiritual. São muitos pedidos, mas nós vamos estar nesse momento orando por cada um. Eu convido você a fechar os seus olhos, se você puder, colocar até mesmo a mão no seu coração, na sua casa, e orar junto comigo, esta oração de restauração. Da mesma forma que Deus, né, ele pergunta a Ezequiel, poderá esses ossos viverem? E Ezequiel falou, Senhor, Tu sabes. E Deus falou, então, profetiza. Esse é o momento de você profetizar. Começa profetizando. Começa liberando palavra de vida, palavra de transformação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. E te pedimos, Senhor, que Tu possa, Deus, usar a cada um que está nos vendo nesse momento, a cada um que está intercedendo por uma família, por um lar, por um filho, por um esposo, por uma esposa. E Deus, e que a restauração aconteça. Que esses ossos, Senhor, que talvez estejam sequíssimos, ou, aleluia, ou esse filho, Senhor, que foi embora de casa, esse marido, essa esposa. Senhor, Tu mostraste na Tua palavra que há, Senhor, a solução para os nossos problemas. E em nome de Jesus, eu declaro que esses ossos se levantem, que esses ossos, Senhor, tomem vida, que esses ossos, Senhor, possam, Deus, criar carne, nervo, músculo, tendões e que eles se levantem, Senhor, para a glória do Teu nome. Que haja cura, libertação, que haja, Senhor, restituição, tudo aquilo que o diabo roubou, que o Senhor agora traga de volta. Que haja a liberação do Espírito de Deus vindo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar. É o que nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, todos que estão em conjunto até agora no programa Abrindo a Vida. Deus abençoe, creia que o Senhor é bom e que Deus já decretou a restauração na sua família. Deus abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.